Fala pessoal, beleza? Meu nome é Richard Ribeiro, sou domador e treinador de cavalos de rédeas Estou aqui hoje para passar para vocês uma mensagem clara e transparente Com certeza, se você clicou nesse vídeo, você é um amante do cavalo, você é o domador, treinador Ou só um amante mesmo, às vezes um ferrador, um vaqueiro, não sei Mas tem uma certa paixão por cavalos e da doma e do treinamento Eu tenho certeza, você assistir esse vídeo até o final, vou te ajudar 100% na sua doma e no seu treinamento Vou falar nesse vídeo hoje alguns tópicos de problemas populares que eu vejo Que muitas pessoas tem esses problemas Vou falar com vocês hoje um pouquinho de horsemanship, um pouquinho de nuca, um pouquinho de algumas manobras, de rédeas Então, assiste esse vídeo até o final que você vai ter uma aula 100% gratuito Eu quero falar com vocês hoje primeiro a respeito de guia A importância de guiar um cavalo Muita gente acaba aplicando uma pressão exagerada diretamente na boca do seu cavalo para guiá-lo E pessoal, você não precisa de pressão direto na boca de um cavalo para poder guiá-lo A guia, ela é composta por réde de fora e réde de dentro Eu gosto geralmente de falar 10 a 15% da réde de dentro, para colocar o focinho para dentro E a réde de fora queima e impulsiona que a mão de fora faça um trabalho um pouco mais adiante O que eu quero? Eu quero quando eu encosto minhas rédeas é que meu cavalo move a paleta Se mover eu alivio Isso é o famoso queimar rédeas Encostei, moveu, soltei E vocês tem que colocar algo na cabeça de vocês Que é, quando você tem um cavalo que solta bem o volante, que está com a frente solta Focado mais na réde de fora e menos pressão na boca Você vai ter um cavalo mais na mão Você vai ter um cavalo mais centrado e mais cadenciado em você Então esse é o primeiro tópico que eu quero falar Guia, guia Segundo tópico que eu quero falar com vocês é a respeito de nuca Nuca é um problema, eu considero como um problema Que eu vejo muito as pessoas me perguntando Richard, como que eu faço para dobrar a nuca do meu cavalo? Richard, como que eu faço para flexionar a nuca do meu cavalo? Richard, o que eu faço? Não sei o que, não sei o que Gente, nuca é um tópico que eu não preocupo que ela vem automático E ela é consequência da flexão lateral De você ter um cavalo leve lateral Vou mostrar para vocês aqui, bem de perto O que é a flexão lateral? Flexão lateral é isso aqui Peguei Peguei Trouxe a boca na paleta dele Levinho e soltei Peguei, soltei, está leve Isso aqui é a flexão lateral Se o cavalo dobrar o pescoço, bem leve Bem na mão Então se você quer ter uma nuca fácil de trabalhar Você precisa ter uma flexão lateral bem fácil de trabalhar também Porque a nuca é a consequência da flexão lateral Então o primeiro passo Vai ensinar seu cavalo a flexionar Você está vendo Eu estou flexionando esse putro Com um dedo na rédea Dois dedos na rédea Então essa é a importância É aqui Primeiro passo Quando eu quero começar a pedir A nuca do meu cavalo Eu flexiono para um lado Flexiono para o outro Flexiono para um lado Para o outro Flexiono para um lado Para o outro Quando ele dobrar a nuca Eu alivio ele Ele não se deu o máximo dele Eu não gostei Eu vou pedir um pouquinho mais Esquerda Direita Ele veio e soltei E lembrando pessoal Não desgaste seu cavalo mentalmente Ele fez bem Eu vou sair com ele Deixar ele Dar uma espalhecida Caminhar Relaxar Que é a importância Entre esse meio tempo Que seu cavalo acertou uma manobra Acertou um exercício Você dá a recompensa dele Para que na próxima vez Ele realmente querer Fazer aquela manobra Ou aquele exercício novamente Porque todos nós sabemos Que a base de pressão É de alívio A recompensa do cavalo É o alívio E lembrando A questão de nuca Pessoal Vocês tem que tomar cuidado Por que? Da mesma forma Que pode sair muito bem Pode sair muito errado Porque você pode Debruçar o seu cavalo Vejo muita gente Pedindo nuca No início E o cavalo Não sabe dividir O peso corporal dele Ele pega o peso De trás Joga para frente E a frente E o cavalo Fica todo pesado De frente Então é muito importante Isso aí Nuca Depois que a gente faz Parada A gente faz a passo Peguei para um lado Peguei para o outro Peguei para um lado Peguei para o outro Opa Veio e soltei A recompensa Lembra da recompensa Uma coisa Eu te prometo Que ao final Desse vídeo Você vai ter Uma visão E vai ter visto Algo bem diferente E se você é Um amante do cavalo Você realmente Quer crescer No cavalo Quer atingir resultados Que as pessoas Ao seu redor Não tem Você tem que Juntar com pessoas Diferentes Então Esse vídeo Eu estou te convidando Para fazer parte Da nossa comunidade De domadores E treinadores E ver uma metodologia Norte-americana Traga em primeira mão Aqui para o Brasil Para você Está vendo esse vídeo E realmente Quer uma mudança Na sua vida E eu estou te dando Essa oportunidade hoje Como os nossos Velhos Pais dizem Cavalo selado Passa uma vez E realmente É verdade Cavalo selado Passa uma vez E hoje Eu estou te dando Essa oportunidade Pode ser que amanhã Não tenha essa oportunidade No mercado Agora eu quero falar Com vocês Um pouco a respeito Da manobra spin Que é uma manobra bonita Que todo mundo gosta Vou falar Três erros comuns Que as pessoas fazem Na manobra do spin E Vou mostrar A correção De cada um Primeira coisa As pessoas Começam Espindo os cavalos Colocando Muita pressão Seu cavalo Tem que aprender A gostar Da manobra Seu cavalo Não sabe Gostar Não gosta Da manobra Vai ficar difícil Então o primeiro passo Passou Parei Traga a paleta de dentro Para trás E peça a cruzada Soltou Esse é um erro Que as pessoas não fazem Porque elas não tem Esse conhecimento Que eu estou passando Para vocês Então Acaba dificultando muito O trabalho Se você não faz isso Se a paleta de dentro Vem para trás Eu tenho um acesso Mais fácil Para passada Se a paleta de dentro Vai para frente Acaba dificultando Esse trabalho E meu cavalo Começa a cruzar Bater Uma mão na outra Porque falta tamanho Então Parei Ou Trouxe para trás E pedi Traz a paleta Para trás Em vez de trazer Em vez de levar Ela para frente Então esse é um erro E eu já te dei A correção dela Segundo erro É Pessoas Espinar um cavalo Aqui Garrado Na boca Do cavalo Aqui Por que Lembra que eu falei Seu cavalo tem que gostar Da manobra Se eu estou Arrastando meu cavalo Ele está fazendo obrigado Não está fazendo porque gosta Então Essa importância De você Ajudar o seu cavalo A gostar É gigante Como que eu ensino Meu cavalo A ficar dentro da manobra Opa Eu quero deixar Minhas mãos no ponto humor Aqui Meu cavalo gosta Ou seja Ele já não estava Grudado na boca dele E ele trabalhou bem Mas como que eu ensino Meu cavalo É você sempre Aliviar ele Dentro da manobra Cruzou Soltei Cruzou Soltei Cruzou Soltei Cruzou Soltei Agora eu vou soltar Show de bola Mais um erro Para finalizar o spin Que é As pessoas Querem Eu acho que a boca A boca dessas pessoas Deve ser Que não tem músculo mais Que fica assim Gente Se você faz isso Com seu cavalo Você Desensibiliza ele De voz E a gente Lembra A gente tem que ter Recurso Para melhorar A manobra Do nosso cavalo Se não está legal Você tem que ter Recurso Para poder trabalhar Entendeu Então isso é Uma importância gigante Primeiro Rédia Entrou Eu não vou usar Minha perna E nem vou tocar Se ele parar Eu vou empurrar Com a rédea de novo Se não foi Eu dou um beijo Não foi Põe perna Mas lembrando Eu não estou aqui Garrado na boca dele E nem Com a boca Disparando Mandando beijo Para o cavalo Então pessoal Se vocês focarem Nisso aí Que eu estou falando Para vocês Vocês vão ter Um resultado Gigante E bem diferente Dos que as pessoas Têm por aí O espinho é uma manobra Linda Uma manobra Prática Bonita Gostosa De fazer Porém se você não Iniciar ela Da forma correta Você nunca vai Terminar ela Da forma correta Se você iniciou errado Vai terminar errado Esse aqui é um potro De dois meses Pessoal Então está começando A trabalhar agora Habilidoso Um potro Que ela aprendeu Realmente a gostar De fazer A manobra Então se você Está assistindo Esse vídeo Até agora Que eu tenho certeza Que você Quer uma diferença Que você realmente Se interessou Pelo conteúdo O conteúdo Que eu estou passando Para vocês pessoal Foi um conteúdo Que eu levei Anos e anos Buscando Gastei muitos anos Gastei muito dinheiro Para poder ir Para os Estados Unidos Para adquirir Esse conhecimento E hoje eu estou aqui Passando esse conhecimento Para vocês totalmente grátis Então o pouco Que vocês estão vendo Que eu estou passando Para vocês Isso aqui é um pouco Isso aqui não é nem 1% Do que eu passo No meu curso Aí vocês devem Estar se perguntando Nossa Se isso aqui é menos de 1% Imagina o conteúdo Que ele deve ter No curso dele E realmente pessoal Isso aqui não é nada Isso aqui é um pouquinho Do que eu tenho No meu treinamento Da parte de rédeas Porém a gente trabalha muito A nossa base A iniciação Com os nossos potros E você vai ver Tudo isso No meu treinamento Eu vou pegar você Mesmo pela mão Vou te ajudar Realmente Desde o início Desde a doma Primeiro exercício Que eu faço Primeiro flexionamento Que eu faço Primeiro condicionamento Até a doma A parte montada Iniciação E a parte mais avançada Mas lembra Não esqueça disso Cavalo selado Passa uma vez E pode ser Que não passe amanhã E hoje ela está passando aqui Então Já que você gostou Desse conteúdo Até agora E realmente sabe Que eu vou causar Uma diferença gigante Na sua vida Clica aqui embaixo Quero fazer minha inscrição Entra lá Que as vagas Estão acabando E eu Vou fazer questão De te pegar pela mão E te ajudar A ter resultados Como esse Vou te ajudar A moldar o seu cavalo Vou te ajudar A lapidar o seu cavalo Pode contar comigo Nessa trajetória Estou te esperando agora Lá na área de membros Lá na primeira aula Tamo junto Isso é só o começo